Parabéns, parabéns, parabéns Vamos lá pessoal, um parabéns bem forte e animado para Harumi no 3 1, 2, 3 Parabéns pra você Essa data querida, muita felicidade, muitos anos erguem Parabéns pra você Essa data querida, muita felicidade, muitos anos erguem Paraluminada! Tudo! Então como é que é? É FIC! É FIC! É FIC!